Simbora minha gente, olha gente, que satisfação, viu? Eu tô aqui na Apage, satisfação demais, tá aqui na feira de artesanato, uma feira aqui do... tá chegando de Natal, né? De Natal. Então, quem passou por aqui hoje, a gente tá fazendo o programa no dia de hoje mesmo, quem passou por aqui hoje, que levou um presente, um brindezinho, pagou, também contribuiu com a nossa Apage. Eu tô aqui com a Corina, ela foi até passar um batonzinho no rapaz, ela tava sem batom, ela falou, amigão, eu tô grudando, muito calor, uma quentura danada, mas foi lá, tá bonito, hein menina? Que prazer imenso ter você aqui nessa entrevista, com o Amigão da Parada, viu? Fala um pouquinho o que aconteceu hoje aqui na Apage. Pode segurar. A todos, e eu gostaria muito de agradecer a todas as meninas aqui, empreendedoras, empreendedores, que vieram prestigiar aqui e nos ajudar, na verdade, né? Ajudando a Apage, que nós realmente precisamos muito de ajuda, né? Tem muitas necessidades aqui e foi bem bonito, né? Foi show de bola. Primeiro showroom, primeiro showroom da Apage, né? E de muitos, né? De muitos que vende, né? E é de Natal, né? Teve bastante coisas assim, artesanato, roupas, comidas, né? Assim, salgados, doces, até bolo de rolo. Bolo de rolo? É, de Pernambuco. Corine. É Corine mesmo. É Corine. Corine. Acertou meu nome, todo mundo fala Corine. Corine, se a pessoa quiser mais contribuir com a Apage, o que é que ele faz? Então, nós estamos sempre aceitando contribuições. Pode ser um colaborador. Nós temos aqui o nosso departamento, né? De teledoações. A pessoa pode vir e doar, né? Pode mandar um Pix. Pode, pode mandar um Pix. E se você está contribuindo. Sim. Pode também material de higiene, de limpeza, folhas de sulfite. Muita coisa, muita coisa mesmo. Tudo que é doação é bem-vindo pra gente. Muito bem-vindo mesmo. E é isso. Agora eu vou passar ali pra Carme. A Carme? A nossa cantora. Artista, né? Cantora. Carme Machado, você é diretora, Carme? Coordenadora. Coordenadora aqui da Apage, né? O Carme, fala um pouquinho da Apage e vamos pedir também pro pessoal contribuir com essa entidade. Quantos alunos tem aqui? Tu tem... Claro que você tem ideia, né? São mais de 500 atendidos por mês que nós temos aqui, atendemos pela educação e pela saúde. No meu caso, sou coordenadora da área da educação. A gente tem os atendimentos na educação desde os pequenininhos até as oficinas, que hoje os meninos das oficinas aqui do Geração de Renda e Profissionalizante estão oferecendo os cartãozinhos que foram confeccionados por eles mesmos, alguns artesanatos que eles confeccionaram, caixinhas de MDF que eles pintaram, né? Trabalhando essa parte já do empreendedorismo, né? A abordagem ao cliente, cobrar, enfim. Esse trabalho que a gente faz também dos autistas mais leves na inserção do mercado de trabalho e na parte terapêutica também, no atendimento da saúde e esse acompanhamento que a gente faz aqui há mais de 23 anos com o trabalho de autista e deficiente intelectual. Então você é a minha repórter e vem aqui e vai me comprar o 3x5, não é isso? Tem uma promoção aí do cartãozinho? Qual é o cartão que é 2x5? São esses aí? Um cartão é 3, um cartão é 3, um cartão é 3, um cartão é 3, um cartão é 3 e 2 são 5. Promoção. Qual deles pra mim? Escolha um pra mim aí, escolha um pra mim. Escolha dois. Eu gosto muito de ar, eu sou do mato, eu sou da roça, eu gostei desse, cara. E esse daqui também, ó. Mas esse, esse, esse. É 2x5? Isso, 2x5, pronto. Já garanti o cartãozinho, olha lá, ó. Já garanti o cartãozinho de Natal, um é meu e um é da minha esposa, Luciana. Muito bem. 5 real. É pra você? Filma pra garantir, ó. Ó, o caixa forte aqui, ó. Os meninos da oficina da, do profissionalizante. Tem sempre essa de lembrança aqui na Paz pra vender ou é a primeira vez? É a primeira vez que a gente faz assim, nesse modelo de showroom. Mas a gente pretende fazer mais vezes, né? Oferecer de outras formas. A gente tá planejando aí ter canecas personalizadas com artes deles, camisetas. A gente já tá com um projeto aí caminhando pra colocar mais produtos deles à venda. Mas tudo aqui foi confeccionado por eles. É tudo eles que fazem? Eles. Também as caixinhas? Pintura, os MDF. Os cartões, eles foram impressos com uma parceria que nós tivemos com o grupo Petrobras que fez a impressão num outro projeto que nós tivemos. Mas a arte toda foi confeccionada, criada por eles, né? Essa parte também, o feltro, tudo. Isso é um trabalho que eles que elaboraram, né? Nas outras oficinas. Isso daqui é tudo deles, feito nas oficinas. Que legal, Carmi. E você lançou um sucesso. Pois é. Vocês não percam o sucesso da Carmi Machado. Verdade. Como é o nome da música? Desapaixonada. Desapaixonada. É. Desapaixonada. É. Ou Desapaixonada. 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 É, é pra ela. É pra ela, tá? É uma música bem da sofrência pra você que tá na... Tu é suspeito pra falar, tu não conta. Tu é suspeito. A verdade é a composição dela. Composição dela. Tá vendo? Olha lá. Você apresentou na ISTV. Verdade. E já tem lá na ISTV. Você peça o sucesso da Carmi Machado na ISTV. E sigam no YouTube. Sigam no YouTube. Lançado lá, não só no forró, hein? É demais. Agora deixa eu chamar. Vai, Marlouce. Essa galega bonita, ela é... Ela falou, Rodrigão, eu sou do Paraná. Não sou nordestina. Tu é paranaense, é? Sou. Paranaense. Paranaense. A minha reporta agora, viu, Fadelei? Ai, meu Deus. A minha reporta. Olha que bacana, cara. Quero que você foque aqui, que aqui é muito importante, viu? É a... Marlouce. 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 Você está aí? Se apresente para o meu público. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer todos os empreendedores, né? Que abraçaram a nossa causa, que se juntaram à PAGE para participar desse dia, né? Alguns já conhecem a PAGE, outros vieram pela primeira vez. E a gente fica muito grato, né? Porque, assim, mesmo sem conhecer a instituição, apoiaram a causa, tiraram o dia para estar aqui investindo e apoiando a instituição. E a gente agradece muito, né, Rodrigão? Porque é muito importante. A instituição, ela precisa disso, né? Com certeza. Marlouce, você... Quantas pessoas trabalham e colabora voluntário e funcionário aqui na PAGE? Nosso quadro de funcionário hoje está com 46 funcionários. Nós temos três unidades, né? Sim. Então, no total, a gente está com 46 funcionários. A principal é essa daqui. Isso, essa é a unidade 1, aí a outra fica na frente. E a gente inaugurou agora, no dia 4 de setembro, a da Santa Cruz dos Navegantes. Que legal, lá na Santa Cruz dos Navegantes. Que bacana, cara. Tem muito amigo lá na Santa Cruz dos Navegantes. Um abraço para todos aí. Tá bom? Tá bom. E você, o que acha dessa molecada talentosa? Ah, eles são lindos, né? Aquele carinho, né? É, são lindos. Quando você trabalha aqui? Eu vou fazer 12 anos. Eu estou falando sem microfone. Está pegando aí, eu falei... Tá? Não, eu não quero. Não posso esquecer. Deixa com você. Você trabalha já há quanto tempo? 12 anos, eu falei. 12 anos. 12 anos. E o carinho sempre é dobrado com essa gente, né? Sim, é, porque é um amor, né? A gente recebe um amor puro. E eu acho que, assim, que não tem nada que pague, né? Então, assim, você vem, você recebe um amor de uma criança. Para mim, são todos crianças, né? Aqui, o Paulo, meu Deus. Quantos anos está aqui, né, Paulo? Mas, assim, é um amor genuíno, é um amor puro e é o que vale a pena, o que faz a gente continuar. Qual é a atividade que tem aqui na APAGE? A gente tem atendimentos clínicos, né? Na área da saúde, então tem psicologia, a parte de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Tem a parte de atendimentos da área da educação também, né? Que são os que a Carmelita tinha falado. Tem as oficinas, a parte de pedagogia, educação física. Tem os grupos que os meninos participam, que é as oficinas de artes, tem informática, educação física. Tem bastante coisa, bastante atividade. Bacana, Marlúcia. Um cheiro para você, desejo muito sucesso para você. Um prazer, muito obrigada. E sempre encontre comigo, com o seu amigo Rodrigo da Parada. Pode ter certeza. E com as minhas comunidades também, tá bom? Pode ter certeza. É ela. Obrigada, viu? Chama que é sucesso. É ele! Chama que é sucesso. Obrigada.